Esse é um som bacana, vamos deixar aqui, aumenta um pouquinho aqui pra ele tá rolando Muito bom Muito bom né, esse é o verdadeiro reggae aí, um reggae bem gostoso Pra galera que gosta mesmo, a massa regueira aí, de moji aí 100% moji né Chapolin? Com certeza né Família, estação regueira, aqui agradece ao Paulo aqui a presença aí, o ilustre né meu O somzinho dele rolando de fundo aí Vamos lá Manda bola É o seguinte, legal tá batendo esse papo aí com o Baldo hoje Hoje foi só surpresa aqui no estúdio, graças a Deus aí, hoje começamos bem Primeiro dia de programa, Chapolin tá que tá na tremedeira só aqui Mas tá legal A Renateira não fumou quase uma cigala, tanto que o bicho treme né Mas tá legal, então né, com essa visita aí do Baldo aí O Baldo que eu tive a oportunidade de tá curtindo o seu trabalho na coletana Excel no DVD do Expresso Expresso Brasil, estava lá presente né A gente parabéns aí viu? Na verdade eu fui um convidado meio que especial lá e fechamos assim né, a última parte lá do É do movimento do Expresso Brasil Então quem não teve oportunidade ainda de tá curtindo esse DVD aí Vale a pena ver o compra, as bandas que estão lá são muito boas aí e tem lá o trabalho do nosso Amigo, o Baldo aí, que a gente vai tá fazendo aí a vibe com ele aí na estação Som aí Baldo, deixa o telefone de contato pra gente aí, pra galera que tá escutando aí, quiser comprar seu CD Entendeu? Ah o Emilio já tá anotando lá Vamos lá aí, Chapolin Legal, mandar o que? Manda vai, MySpace? MySpace.com Barra O Baldo Barul Legal, telefone, manda de novo Vai só mandar o, não me liguei no telefone, vai mandar o contato do MySpace Como é que é que tá? Manda o telefone Emilio, faz favor, manda aquela vibe Pelo telefone 9558-5508 ou pelo telefone 3427-0456 Tá repetindo aí a galera aí, você aí que quer fazer aquela festa aí, quem mandar aquele, fazer aquela festa firmeza aí Contratar o Baldo aí, 3427-0456 O Baldo 9558-5508 Baldo, desde já quero agradecer aí pela presença, valeu Com satisfação Com o pé direito Lembrando todos vocês aí, ligando, pedindo seu som aí na Elos FM, na Estação Redeira 4796-6893 Baldo, muito obrigado aí, começamos com o pé direito Com o ícone do reggae mogiana aí Valeu, muito obrigado mesmo Obrigado mesmo, valeu, valeu Valeu, Baldo É o seguinte, galera, eu tô louco pra pegar um vídeo ao vivo aqui Vamos ligar pessoal, 4796-6893 Repete aí 4796-6893 Então é o seguinte, deixa eu mandar essa vibe aqui Então é o seguinte, o primeiro ouvinte que ligar aqui agora Liga pra cá então Se ligar pra cá Vai entrar ao vivo Vão entrar ao vivo aí então Mas é o seguinte, pra entrar ao vivo você tem que tá ouvindo aí a estação, entendeu? Tem que tá perto aí com o lado com o seu rádio aí pra gente ter um retorno aqui Se não não adianta você ligar ele lá do telefone da esquina lá do orelhão lá do barzinho do seu Zé Aí não vai ter jeito aí, né? Não, Renateira? É o padrinho do seu João É isso aí Então aguarda aí um minuto aí na linha Já temos ouvinte aí A gente vai tá mandando a vibe ao vivo Então é o seguinte, eu vou deixar o Dobby rolando aqui Enquanto a gente fala aqui, pega a ligação dele aqui Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aí Com o nosso ouvinte aí Vamos lá, pera aí então Simbora Chapolin Vai Então um minutinho só Pega o nome, a música que ele quer ouvir É o Edmar Qual é o som, Edmar? Edmar Cachorro Armandinho? Armandinho, não tem Armandinho Não tem Armandinho, não Tô sem hoje, não deu pra trazer Hoje tá sem Armandinho Night Roots, mano Pode ser? Tá limpo? Pode aparecer só um minutinho, vai falar ao vivo com ele aí Mas fala que ele aguenta, segura ele na linha aí Segura aí na linha aí, dá um tempinho A gente vai tá entrando aí, rapidinho Fala que ele aguenta na linha aí Fala, ó, já fala o som que ele vai pedir Explica pra ele legal Fala assim, ó, vou mandar Night Roots Vou mandar Night Roots pra vocês, qual é o som que é? Reg Power, manda Reg Power Reg Power Reg Power, beleza? Aí ele vai perguntar pra você Aí a hora que a gente entrar ao vivo, ele vai falar Reg Power não, manda o Nat Congo Nat Congo A gente vai mandar o Nat Congo Nat Congo A hora que ele entrar, ele vai ter que falar o Nat Congo Eu quero ouvir o Nat Roots e já era Vou te dar um pouco aqui Você quer escutar, Nat Roots e Nat Congo, beleza? Aguarda aí que nós já vamos entrar já Só um minuto só Ele vai perguntar pra você Qual é a música, rapaz? Você vai falar o Nat Congo Do Nat Roots Então vamos lá Vou pegar de lado Espera aí Um minuto Vamos lá então Vamos lá pegar o nosso ouvinte no ar aí Alô, quem tá falando? Salve Regueiro Firmeza total Tá falando da onde aí? Olha a vibe E a molecada danada igual Tá presente aí? Tá todo presente Aqui curtindo a rádio É nóis, vagabundinhos É nóis Família danada igual aí E a satisfação aí, mano Sinto o maior orgulho aí De ter vocês aí Junto com a gente aí Nessa vibe aí É nóis que tá aí então Eu desejo toda a sorte pra vocês aí da rádio aí Tá ligado? Muita sorte aí Vamos em frente, moleque Valeu, obrigado Legal Vai a pedrada aí Então é Nat Russo Legal Oferece aí pra galera aí Fica à vontade Tá gostando desse pra todo mundo fazeado do Naribol aí Pra todo mundo da rádio aí Valeu E pra todos os ouvintes aí que tá curtindo Estação Regueira Legal, moleque Valeu mesmo Eu tô trampando uma pistaria Tô usando telefone daqui Mando tal É pro Charoto que te faz Oh, Charoto, moleque doido Premeza total, meu querido Valeu aí pela ligação aí Qual é o nome da pizzaria? Manda uma pra nós aqui na faixa então Vai Manda uma pizza pra nós Que a gente tá no molar aqui Demorou, moleque Um abraço Vocês vão estar atendendo o seu pedido aí Valeu, é nóis Nossa Perfeito Tava aqui com o Baldo aqui na Estação Regueira Chapolinha, galera E aí, Baldo O que você tá achando aí dessa iniciativa da moçada aí? Pô, não é dez, é mil Porque Mogi realmente precisava de uma rádio Onde o pessoal de Mogi pudesse ter de dez à meia-noite, né? Esse trabalho interessante que é o reggae Que já vem há muito tempo desde Nesta Vale Né? E continua vivo aqui Também em Mogi Valeu então, Baldo Tchau, Rastafarais, sei lá Estamos aqui, Raizu Baldo e Amp Valeu Valeu Valeu, a vibe Estamos aí encerrando aí mais uma Estação Regueira Desde já agradecendo aí a toda rapaziada que ligou, participou Positive Vibration Amanhã estamos de volta a partir das 22 horas Com o melhor do reggae, com o programa Estação Regueira Valeu a vibe Fiquem todos na paz Até amanhã Isso aí, galera Até amanhã Estação Regueira Mais uma Estação Regueira Até o Espiga, eu, Renato e o Chapolin agradecemos vocês aí Pela essa vibe de hoje Sintonize